Bom dia, boa tarde, boa noite. O assunto de hoje é qual? Eu queria falar sobre capacidade de lavadora. Por quê? Não é lavadora barata, não é lavadora cara e não é de hoje. O que que acontece? Pega lá 1990, 1980, o que nós tínhamos? Westinghouse, Brastemp Luxo, evoluíram para quem? Isso na faixa de 4 e 6 quilos. Depois tínhamos a Brastemp Clean, tinha a Brastemp Eletrônica, tinha a Electrolux, teve a Top 8, depois veio a Eletrônica, aquela com um painel na frente também, com bastante programação, que lavava 8 quilos de roupa. Eram lavadoras que prometiam uma coisa e faziam uma coisa. Frontload naquela época, o que que elas faziam? As frontloads eram pequenas. Nós brasileiros não tínhamos frontload grande, não tinha. Era frontload pequena, 5 quilos, 6 quilos, eram pequenas. Onde eu quero chegar? No ponto de, no ponto atualmente, o que que a gente tem? Brastemp de 11 quilos, pesa 11 quilos de roupa para você ver o que que acontece. Não lava. Eletrolux de 16 quilos. Você tem ideia do que que é 16 quilos de camiseta? É muita camiseta. Recentemente, Eletrolux de 17 quilos. Brastemp Brastemp de 11 quilos, não lava. Brastemp de 15 quilos, não lava 15 quilos de roupa. Aí, aonde, o que que acontece com tudo isso? As marcas querem vender capacidade. Tem uns 3 dias que eu adquiri uma LG de frontload a titã de 17 quilos. Eu estou besta com o tamanho do cesto daquela máquina. Há 7 anos atrás, mais ou menos, era vendida uma máquina chamada LG Discovery, uma lava e seca, que tinha um cesto imenso. É o mesmo cesto da LG de 17 quilos. Aqui na, aqui fora, eu tenho uma Samsung de 10 quilos e se você coloca ela lado a lado com a Samsung de 8 quilos e meio da minha tia, de, não sei, a Samsung da minha tia tem o que, uns 6 anos, 5 anos. É do mesmo tamanho a máquina, do mesmo tamanho. É uma máquina frontload de 10 quilos, que não lava um edredom de casal, que não lava. Eu tenho aqui fora, que a minha mãe trouxe pra mim limpar, a LG de 11 quilos, a Elf, que tem mais ou menos uns 6 anos, que era da minha casa antiga. Ela tem um cesto muito grande. Se você coloca lado a lado com a Samsung, é descomunal de tamanho. Ela lava um edredom queen e a Samsung de 10 não lava. Eu tenho a cereja, que foi importada. Quando a máquina é importada, ela vem dos Estados Unidos pra cá, passa por todo o processo pra adaptação de capacidade, que eles convertem e tudo mais, a máquina ganha uma capacidade maior. Isso aí, a gente não tem, é sem sombra de dúvida. Mentira. A máquina é grande, só que ela ganha uma capacidade menor. Um exemplo, a Vantage. A Vantage é anunciada como 8,5 quilos de roupa. Se você pesar 8,5 quilos de roupa jogada na Vantage, ela vai lavar, ela vai limpar, ela vai fazer o que ela tem que fazer. A minha LG é de 18 quilos. A máquina é um monstro. Você olha assim, aquele monstro de máquina. Só... E cabe muita roupa. Cabe muita roupa. Você consegue pôr muita roupa dentro da máquina. Eu não vou falar que ela lava 18 quilos de roupa. Mas ela lava aí, beirando uns 15 quilos, ela lava. Quem mais? A cereja. A cereja é 11 quilos. Vendida como 11 quilos. Se você pesar 11 quilos de roupa por dentro dela, ela lava, ela faz a festa com aquilo lá. Depois, ela saiu de linha e entrou a nova, vendida como 14 quilos. Já aumentaram 3 quilos de roupa. Lava. Se você pesar os 14, ela lava. Só que você precisa entulhar a máquina de roupa pra lavar 14 quilos de roupa. Aí, me chega a LG de 17 quilos. Eu achei que a máquina ia ser muito grande, blá, blá, blá. Ela tem 2 centímetros a menos. 2. O que são 2 centímetros no cesto da máquina? Cabe mais coisa? Cabe. Só que é muito pouca coisa. Muito, muito pouca coisa. A diferença de cesto? Aí entra o que me falaram. Ah, mas ela tem um motor mais forte. Beleza. Ela coloca mais água. Beleza. Front-load, a gente sabe que ela não precisa daquele rio de água dentro pra girar toda a roupa. E eu aprendi isso da pior maneira. Porque a cereja, ela não coloca mais água. Ela usa muito pouca água e ela consegue ter toda a eficiência que eu preciso. Então, é... Acessa a Golpro tá me irritando. Perdi o foco. A cereja. Lava 11. Peraí. Não vai dar pra fazer com as duas. A cereja que foi vendida como 14. E a Front-load não precisa de muita água. Beleza. As novas LG, elas têm 6 movimentos. Oscilação e devagar e rápido e tombamento e delicado. De um lado... Isso aí aumenta a capacidade da máquina? Gente. Igual o vídeo que eu tenho da Clean, da Brastemp Clean e da Brastemp de 11kg. Que a Brastemp de 11kg lava uma toalha de banho gigante. No caso, duas toalhas de banho normal a mais. Então, uma máquina é de 5 e outra é de 11. E a diferença é duas toalhas de banho. 800 gramas. Então, as máquinas estão vendendo capacidade. É uma coisa, assim, absurda. Absurda. Aí, chegou a LG, eu tava lá vendo e tudo mais. Aí, eu lembrei da Discovery. De 7 anos atrás, que era vendida a 13kg. É a mesma lavadora, só que com uma carinha bonitinha e uma programação diferente. E é triste. E aí, as pessoas falam. Ah, eu queria muito uma máquina de 15kg. Mas você quer uma máquina de 15kg pra quê? Você tem muita gente na sua casa? Compra uma máquina pequena, que deve ter o mesmo mecanismo. Dependendo da máquina, tem o mesmo mecanismo da maior. E não compensa você ter uma máquina de 15kg, que tem um motor mais forte, que gasta mais energia. Compensa você ter uma máquina menor, mais econômica e fazer mais ciclos, do que você ter uma máquina grande. Que você nunca acaba usando a capacidade total. E se você acaba usando a capacidade total da máquina, a máquina sempre socada de roupa, o que acontece? A máquina não dura dois anos. Elas param. A transmissão não aguenta, elas começam a vazar, dá sobrecarga de placa. O motor é a última coisa que vai pro espaço, mas uma hora para. Então, se você estiver pensando em comprar uma máquina, seja front-load ou top-load, pensa numa máquina menor. Usa mais vezes ao dia. Tenta dividir mais vezes as suas roupas, que é pra sua máquina durar mais tempo. Durar mais... Ah, mas e quando eu precisar lavar a toalha de banho ou lençol, que é muita roupa? Uma vez ou outra, dois, três ciclos por semana cheio, não vai ter problema com a sua máquina. O problema é todo dia aquela mesma coisa. Eu tenho parênteses que trocam de máquina cada um ano e meio. Todo dia a máquina tá lá, com nível máximo, lotado de roupa e lavando. Ah, mas e pra lavar a edredom? Se você tem um edredom muito grande, manda pra lavanderia. A lavanderia sabe como cuidar do seu edredom. Máquina top-load com edredom grande não funciona. Ah, eu tenho uma máquina de 16 quilos. E eu tenho um edredom grande? O seu edredom vai começar a soltar toda a espuma dentro. Não adianta. Precisa ser lavado numa front-load grande, que ele vai conseguir rodar. Que ele não vai ser danificado. Front-load pequena, compensa? Nossa, compensa super. É igual a Samsung de 10 quilos. É uma máquina excelente. Você consegue fazer uma carga de jeans, uma carga de branco, uma de colorido, uma de toalha, uma de lençol. Você lavou muita roupa. Rápida, econômica, pouco sabão. E é uma máquina que dura bastante tempo. Eu tiro isso pela minha tia, que tem duas crianças, uma Samsung de 8,5 quilos. E a máquina dela tá firme e forte fazem 6, 7 anos. Porque ela sempre divide. Coloca pouca roupa. Ah, mas eu tenho uma máquina X que você tá falando que deu problema. Gente, tem carro que... Muito caro. Tem máquina muito cara. E... Tudo dá defeito. Tudo dá defeito. Brastemp dá defeito. Consta dá defeito. Electrolux dá defeito. LG dá defeito. O Whirlpool dá defeito. Tudo. Então, vai de uso e vai de sorte. Às vezes, uma lá, o padrão de qualidade deixou passar e a máquina não funciona. Então, é simples assim. Todas elas são testadas? São testadas. Ah, minha máquina faz barulho. Tá com coisa solta dentro. Minha máquina tá vazando. Deve estar com alguma mangueira mal encaixada. Ou deve estar com rolamento indo pro espaço. Então, assim, avaliem a compra da sua máquina se você pode ter uma máquina menor, mais econômica, tanto na energia quanto no sabão. Eu não falo nem tanto pela água, porque se você pega a Samsung, ela gasta até um pouco mais de água. Só que ela faz uma lavagem muito boa. Só que a economia que você faz com sabão e com amaciante e tempo e assistência técnica, coloca tudo na balança. Compensa uma máquina menor. Ah, edredom. Manda pra lavanderia. Gente, lavagem de um edredom aí é o quê? De 30 a 45 reais? Agora, se você lava o edredom de 15 em 15 dias, todo mês você vai ter 12 lavagens por ano. Aí você precisa avaliar se você não precisa ter uma máquina muito mais cara na sua máquina que dê conta de lavar. E qualquer dúvida sobre capacidade, perguntas, tem no Instagram, tem no YouTube e a gente tá aí pra ajudar. Mas é um desabafo sobre capacidade de lavadora. Até mais. Tchau. Tchau.